Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, hoje vamos para mais uma aula aqui do nosso curso de Arduino, certo? E hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula prática, tá bom? Para que isso seja possível, já que nós não estamos fazendo esse curso fisicamente, presencialmente, nós vamos utilizar um simulador online, onde nós poderemos fazer tudo o que a gente faria presencialmente, só que online, tá bom? Bom, para começar, eu peço a você que entre no link que vai estar na descrição do vídeo aí, certo? É o site do Tinkercad. Você vai entrar nele, jogar aí no Google e vai fazer seu login com sua conta do Facebook, sua conta do Google, ou você cria um login com seu e-mail, enfim, fica a seu critério. E aí você vai chegar nessa área aqui, certo? Ele vai abrir essa área aqui para você. Talvez ele abra aqui nessa aba de projetos 3D, tá vendo aqui? Mas é só você clicar aqui em circuitos. E aí você vem aqui em criar novo circuito. Ele vai abrir a nossa área de trabalho, certo? Aqui é onde nós vamos praticar aqui nossos projetos. Bom, aqui do nosso lado direito, nós temos os componentes eletrônicos que vão ficar à nossa disposição, tá? Temos alguns dos principais aqui. Mas aqui a gente pode vir mais acima, na parte aqui, ó, componente, sabe que tem escrito básico? Isso aqui é um filtro, certo? Ele tá mostrando só os componentes básicos. A gente clica aqui em todos. Aí ele vai mostrar todos os componentes que tem disponíveis para que a gente possa utilizar, beleza? Então, vamos pegar alguma coisa aqui. Vamos pegar aqui a nossa placa de Arduino Uno. Deixa eu achá-la aqui. Cadê? Lá embaixo. Não passei. Aqui. Arduino Uno. Aí você clica e arrasta, certo? Solta ele aqui. Ele pediu aqui para colocar o nome, mas você não precisa colocar, tá? Innecessário. Bom, beleza. Aí, o que mais aqui, né? O que é que tem aqui mais nessa plataforma, nessa interface? Bom, aqui vocês podem ver que nós temos aqui uma parte para girar. Então, eu posso clicar em uma coisa e clica aqui em girar, ó. Ela vai girando a peça. Tá? Vou voltar do jeito que estava antes. Nós temos aqui para apagar também. Então, eu posso selecionar aqui a placa e apagar. E posso também desfazer ou voltar, adiantar, no caso. Então, se eu clicar para desfazer aqui, ó. Ele vai voltar na posição que estava antes. E se eu adiantar, ele volta para o que eu deixei por último. Entendeu? Aqui eu posso deixar algumas anotações. E aqui eu posso ocultar algum componente, alguma coisa assim. Tá? Bom, vamos aqui para a aba de código, certo? Que é aqui onde a gente vai fazer a nossa programação da placa. Tá bem? Clicamos aqui. E ele já abriu aqui na opção de programação em blocos. Certo? É bom deixar claro, gente, que nós temos aqui, ó. Se você clicar, nós temos três alternativas para programar a placa. Programação em blocos. Blocos mais texto. E só texto. No nosso curso aqui, nós vamos usar programação em blocos apenas. Certo? Para que o entendimento, ele seja mais fluido. Certo? Que vocês possam se ater ao sentido geral das coisas. Tá certo? Ao funcionamento geral das coisas. Mas, no futuro próximo, caso você venha a se aprofundar mais, né? Na plataforma do Inno e em todas as tecnologias que estão envolvidas a ela. Você vai precisar programar com texto. Certo? Mas, para começar por blocos, eu acredito que isso já é mais interessante. Então, nós vamos pegar esses blocos aqui, certo? Que já estão aqui e nós vamos jogar no lixo aqui, ó. Na lixeirinha. Nós não vamos utilizá-los agora. Certo? Beleza. É... Aí, aqui, nós podemos ver que temos várias classificações de blocos. Certo? Cada classificação vai ter uma cor. Então, o que nós vamos mais utilizar aqui, um dos quais, né? Nós vamos mais utilizar, são os blocos azuis. São os blocos de saída. Certo? Eles vão nos ajudar a controlar, fazer a função, né? Que eu já falei anteriormente, de controlar outros dispositivos, né? Que é a função original aí do Arduino. Só que, nesse caso, ele vai tratar mais de componentes externos. Tá certo? Exceto essa função aqui, que ele fala definir LED incorporado, como o alto aqui, né? Que é o LED que dá disponível aqui na placa, que ele está associado ao pino 13. Tá certo? Pino digital 13. Mas, de resto, a maioria aí vai tratar de coisas externas à placa. É acionamento das coisas externas à placa. Aqui nessa parte roxa, né? Que a gente tem entrada. Então, aqui são informações que a placa vai receber, certo? De outros dispositivos. Então, por isso que é a entrada, porque está entrando na placa. E outra é a saída, porque está saindo da placa. Aqui nós temos a parte de notação, que basicamente são comentários, né? Que você pode fazer ao longo do programa, para que você não esqueça, né? Ou você possa explicar para outra pessoa o porquê de cada coisa, tá bom? Aqui nesse amarelo, nós vamos ter os nossos controladores, certo? Aqui nós vamos... Isso aqui vai ser uma das principais coisas que a gente vai utilizar. Eles que vão viabilizar, né? A gente associar os blocos azuis com os blocos verdes e rosas, né? Esses variáveis aqui. Então, os blocos de controle, né? Que está aqui de controlar, eles vão nos ajudar, porque eles são as funções lógicas, né? Aqui do nosso... Nossa programação em blocos. Aqui na parte verde, tem escrito matemática, certo? Essa parte aqui de matemática, é onde nós vamos ter as comparações, certo? Então, as comparações, as contagens, né? A gente somar as coisas. Vocês vão entender melhor quando a gente for utilizar. Mas é bem tranquilo. E aqui, variáveis, né? Eu posso criar uma variável. Então, vou criar uma variável aqui aleatória. Escrever esse lá. Bola. É importante salientar, gente, que aqui nas variáveis, você não pode colocar nenhum acento, não pode colocar cedilha, acento agudo, nada assim. Só letras, certo? Porque senão, não dá problema na programação, tá bom? Então, a gente dá ok aqui. Ele criou aqui, ó, a variável bola. E pra que serve isso, né? A variável bola, ou qualquer outra variável, né? Eu utilizo ela pra poder armazenar valores. Valores que façam sentido no meu programa. Então, pode ficar tranquilo aí que numa próxima aula prática, nós vamos utilizar isso aqui. Aí vai ficar... o entendimento vai ser completo aí, certo? Vai ficar bem tranquilo. Bom, pra essa nossa primeira prática, nós vamos fazer algo bem simples. Mas pra que seja possível vocês entenderem o funcionamento dos blocos, tá bom? Nós vamos aqui na parte de saída. Clicar aqui e arrastar no definir LED incorporado como... Aqui já tá como alto, certo? A gente deixa alto. Esse alto aqui que ele fala é a mesma coisa do que ligado, certo? Entenda alto como sendo ligado. Vamos aqui na parte de controlar. Clica aqui em aguardar. Aqui a gente vai pedir, né? Pra que ele seja ligado. Aguarde um segundo. Aí depois nós vamos aqui novamente. Pegamos o mesmo bloco. Encaixamos aqui, ó. E colocamos como baixo. Ou seja, o LED liga. Aguarda um segundo. Desliga. Certo? E aí nós vamos colocar aqui mais um. Aguarda um segundo. Por quê? Porque esse programa, ele vai ficar funcionando indefinidamente. O tempo inteiro. Então ele liga. Espera um segundo. Desliga. Aí ele vai esperar um segundo. Aí vai ligar novamente. E assim vai ficar. Infinitamente, certo? E aí, pra que a gente possa saber se funcionou, né? Pra saber se ficou legal e visualizar funcionando. Nós vamos aqui em cima na parte de iniciar. Clicamos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse Lzinho aqui, ó. Piscando. Pisca. Um segundo. Pisca de novo. Um segundo. Pisca de novo. Um segundo. Pisca de novo. Certo? Tranquilo. Aí a gente vai aqui na parte de parar a simulação. E é isso. Funcionou tranquilo. Espero que você consiga aí reproduzir em casa também. Caso não tenha entendido, volta o vídeo aí e vê de novo. Tá certo? Mas é bem tranquilo. A partir das próximas placas. Das próximas práticas, né? No caso. O entendimento desses conceitos vai ficar melhor. Tá bom? Caso alguma coisa tenha ficado mais... Não tenha ficado tão legal agora. Mas nas nossas próximas práticas nós vamos utilizar melhor os blocos aí. Beleza? Por esse vídeo é isto. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.